Passados saem de todo o Brasil, vamos fazer assim? Passados aqui, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o nossoator sanos aqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o nossoator sanos aqui Sou eu, sou eu, sou eu Faz força Opa, né? Segura, né? Não te levanta, não te levanta Não te deixando na rua Não te levanta, não te comece a parar Você vai me dar resumida Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar para as cruz É loucura, é meu amor Eu sou o resto do mar Sente o campeão Nós vamos fazer amor Quem é o resto do santo aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o resto do santo aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o resto do santo aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o resto do santo aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.